Deixa eu chamar a Camila aqui, porque ela vai trazer informações pra gente de um local que é palco de vários acidentes. Inclusive, o motorista perdeu o controle e acabou batendo e derrubando um poste no anel viário. E aí, direto, tem acidente, né Camila? Exatamente, né? A área aqui, acidentes acontecem há muito tempo. Inclusive, eu tava olhando o nosso relatório, o banco de dados aí da Record, desde 2016, a gente fala desse mesmo problema, que são essas rotatórias do anel viário, que, segundo especialistas de trânsito, são rotatórias invertidas. Ou seja, ela faz com que o caminhoneiro que tá vindo por aqui, às vezes também por imprudência, em alta velocidade, com a carga muito pesada, ele não consegue fazer a rotatória e acaba tombando. Ontem a gente esteve aqui ao vivo, na hora do almoço, mostrou esse acidente aí, né? Que esse caminhoneiro acabou perdendo a direção, o controle da direção, depois de ser fechado e bateu em um poste aqui. Eu tô aqui com o Gilmar Neves, que é dono de uma oficina aqui da região, e ele tava me contando, Nayara, que é difícil ter uma semana sem acidente. Acostumaram já a ver toda semana aqui um tipo de acidente diferente aqui, né? Bom dia pra vocês, Gilmar. Bom dia. E isso toda semana, é muito raro passar uma semana sem um capotamento de um caminhão, algo assim, porque eles vêm com excesso de carga ou velocidade, não sei, chega na rota, não consegue fazer e tomba. Isso é comum aqui nessa região aqui, principalmente nessa rotatória aqui. E aí o pessoal reclama bastante também da infraestrutura, da questão da pista, dela justamente ser, como os especialistas dizem, essa rotatória invertida, ou seja, ela não tem aquela fluidez natural pra ajudar o caminhoneiro, ela faz com que o caminhoneiro perca. Até quem entra devagar aqui, a gente já ouviu relatos, Nayara, até quem anda na velocidade permitida, tá com a carga tranquila, ainda toma o caminhão, porque a pista, ela permite justamente esse tombamento dessa carga, né? Justamente, parece que é bem, a rota parece que tinha que ser mais reta um pouco, né? Pra eles não fazerem tanta curva, com a carga, né, alta, geralmente, aí tomba mesmo. É muito frequente aqui, nessa rota aqui. Aqui é a rotatória do Clube do Mané, isso é, nunca vi, toda semana tem um caminhão tombado aqui. É raro não acontecer. E aí, Nayara, aqui é um ponto de encontro de gente que não quer pegar Goiânia pra ir pra Brasília e passa justamente por aqui pra fugir do trânsito de Goiânia. Tem gente que vem de Rio Verde, já tá aí, ou seja, é uma via necessária, de muito fluxo, trânsito intenso, principalmente na hora de pico, né, Gilmar? Muita gente passando por aqui. Muita. Eu mesmo, quando eu vou pra Pirinópolis, meu caminho é passar por dentro de Goiânia. Eu prefiro passar pelo anel viário pra sair do trânsito. Então, como eu faço isso, todas as pessoas fazem isso também. Tem aí, é um fluxo bem forte também, mas é uma opção muito boa pra passar por aqui, pra rodear, sair do movimento da cidade, né? A gente prefere passar pelo anel viário, mas tem esse problema das rotas, né? É bastante rótula e bem, né, como se diz, abertona, assim, que a gente faz assim com muita cautela, mas acaba acontecendo acidente, assim, frequente. Como Gilmar, outros motoristas também, caminhoneiros que estão acostumados a passar por aqui, Nayara, eles já sabem como é que é. Então, eles vêm devagarinho. Só que a gente tem que entender que todo dia tem um motorista novo passando por aqui. Então, ele não conhece a cidade, às vezes está em alta velocidade porque é uma via de trânsito rápido e acaba acidentando aqui, né? O que seria necessário aqui? Mais placas ou te retirar essa rotatória, Gilmar? O que é que pra vocês, assim, de ideia seria melhor, mais viável aqui pra evitar que isso aconteça? A sinalização, acho que mais antecipada, né, horizontal, acho que fica bem melhor. Ajudaria bastante os caminhoneiros, porque igual, eles vêm de Rio Verde pra passar aqui e rodear a cidade, às vezes vêm até desatento, igual você falou aí, aí acaba meio que entrando muito rápido na rótula, aí é a hora que acontece o capotamento aí, acaba tombando. E são várias, né, várias rotas, acho que são umas 15 aqui, só nesse trechinho de 16 quilômetros, né? Muito obrigada, viu, Gilmar, pela sua participação. Nayara, a gente procurou a Secretaria de Infraestrutura, a gente ainda não teve resposta, né, procurou aí uma nota resposta, saber o que eles podem fazer com relação à questão da rotatória e também procuramos o DENIT, mas até agora a gente não recebeu nenhum retorno, claro, o espaço segue aberto, volto com você. Obrigada, Camila, espaço aberto, então, pra essa resposta, porque os moradores ali da região e quem trafega sempre precisam de uma solução, placa de sinalização, às vezes um redutor de velocidade, o pessoal não gosta muito dos radares, gente, mas, infelizmente, tem que doer no bolso pro motorista poder respeitar.